Nem sempre a gente tem 3 mil reais para gastar com um tripé profissional, por mais importante que ele seja, às vezes a gente só quer um tripé básico para colocar a nossa câmera ou filmadora e fazer aquela imagem fixa, né? E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o 570A, que é o novo tripé de entrada da Worldview. Ele vai até 1,70m de altura máxima e suporta até 5kg de peso. Sua altura é ajustável em 3 seções com travas e ele tem uma cabeça móvel com engate rápido. Entrada universal para câmeras e filmadoras e pés emborrachados antiderrapantes para garantir segurança para você. Ele também vem com uma bolsa para facilitar o transporte onde quer que você vá. Então se você é fotógrafo ou videomaker iniciante e quer um tripé que vá suprir suas necessidades, pode confiar nesse aqui. E aí, curtiu esse tripé? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou, de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí, curtiu esse vídeo se inscrever no canal.